Fala aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo e o vídeo de hoje é a utilidade pública, gente. Vocês têm que saber disso, todo mundo que cultiva suculentas tem que saber disso, porque eu vou dar uma dica top pra vocês, que eu vejo poucas pessoas falarem aí na internet, que é sobre as mini-suculentas, como vocês sabem, já tem até vídeo aqui no canal. Eu gosto muito de cultivar mini-suculentas, olha que lindo essa osculária, gente, tipo um bonsaizinho. Temos também mini-deb, olha que lindo. Então, existe técnica pra deixar as suculentas assim, que eu aplico demais e eu gosto muito. E eu desenvolvi esse berçário aqui pra gente preparar as mudas pra se tornarem mini-suculentas, como por exemplo é o caso dessa equeveria momoca aqui também, que é maravilhosa. Olha que lindo, gente, com caule grosso já, dessa muda maior, tá vendo? Já é uma planta um pouquinho mais velha. Então, pra gente deixar a planta assim, tem estratégia, tá? E eu vou ensinar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo. E ó, eu vou falar sobre substrato, porque tem uma dicasinha sobre substrato, que se você não fizer, não vai dar certo. Vou falar sobre esse recipiente aqui, ó, que nós vamos utilizar, que é uma caixinha de ovo. Mas, você pode utilizar outros recipientes também, que esse daqui é reciclável. Eu tinha em casa e fica bem bonitinho, ó. Vou falar sobre furo no vaso, porque que nós não iremos fazer furo. Então, é muita informação, pessoal. Se você assistir esse vídeo pela metade, não vai adiantar nada. Eu sei que você quer ter lindas mini-suculentas como essa daqui, ó. Então, se você quiser começar a sua coleção de mini-suculentas, hoje será o seu dia, tá bom? Então, sem mais delongas, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, vai, não custa nada. Aperta o like aí. Um segundinho e bora pro vídeo. Por que que eu tô fazendo esse tipo de berçário aqui, ó? É pra engossar o caule da planta. Então, eu mantenho elas nesse recipiente pequeno, né? Deixa elas enraizarem bem aí, pra depois levar para os potinhos individuais. Como é o caso dessa débia aqui, por exemplo, e tudo mais. A primeira dica que eu quero passar pra vocês é sobre os furos. Eu vou explicar pra vocês o porquê nós não iremos fazer o furo nesse berçário aqui, tá? Então, tem que prestar bastante atenção, ó. Essa daqui é o Morostax, né? E essa planta, muita gente tem dificuldade no cultivo, que eu sei. É aquela planta que seca, morre do nada e tudo mais. E antes, eu não consegui cultivar ela tanto também, né? Ela é conhecida como rosinha de pedra. Olha que lindo que ela é. Ela prende um pouquinho, ó. E aí, quando foi que eu consegui deixar esse vaso cheio aqui, ó? O ano inteiro, sem secar. Foi quando eu comecei a deixar ela nesse pratinho aqui, que não tem furos. Quando eu rego, a água do substrato escorre nesse pratinho e fica ali. Aí a planta vai absorvendo, né? Essa água que tá ali e vai se hidratando. E qual que é o grande lance aqui, que é a coisa legal que vocês têm que saber? Esse processo se chama o processo de lixo e viação. Então, quando você planta uma planta, o vaso tem furos. E você rega, aquela vitamina que tá ali no substrato, ela começa a ir embora. Então, ele vai se esvaziando de vitaminas. Só que quando você deixa assim, ó, num pratinho ou num vaso sem furos, aquela vitamina não vai embora. A planta continua absorvendo. Então, é como se ela ficasse se adubando, vamos dizer assim. Entenderam? Então, ela fica se alimentando. E aí, ela vai ficar sempre forte. Porque é como se o substrato estivesse sempre novo. De uma maneira grosseira, assim, tá? Tô explicando isso pra vocês. Então, funciona demais. Mas, se você tem dificuldade aí com essas plantas que secam o caule e tudo mais, coloca um pratinho embaixo, que vai resolver o seu problema. E aí, eu vou utilizar essa mesma ideia para o nosso berçário. Porque ela vai ficar absorvendo a vitamina do substrato ali. Então, eu não vou precisar adubar essas muguinhas aqui. Tá? Porque não tem pra onde a água sair. Então, a água vai ficar presa ali e as plantas vão chupar essa água. Aí, vai surgir aquela dúvida que eu sei. Mas, suculentas não gostam de água. Ela vai apodrecer. Ela vai morrer. Calma, calma, meus amigos. Vou dar dica de cuidado pra vocês. Porque tem como. Eu já fiz, tá? É o seguinte, gente. Esse substrato aqui, você não vai encharcar ele como se fosse um vaso normal. Então, pelo fato dessa bandeira ser transparente, eu consigo observar a umidade aqui. Tá vendo? Não está encharcado. Não tem água sobrando. Eu simplesmente dou uma umedecida no substrato. Como que eu faço isso? Até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, está tudo explicadinho, né? Eu deixo ele sem furos pra absorver aquela vitamina ali e as plantas crescerem. E não vai pegar podridão. Não vai dar nada disso. Porque vocês vão pegar os macetes aí. Se você não tiver essa bandejinha aqui de ovo aí na sua casa e tudo mais, você pode utilizar uma bandejinha de planta de pote 6 mesmo, tá? Que vai surtir o mesmo efeito. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar essa tampa aqui, ó. Porque ela não vai me servir de nada, tá? Se eu fosse fazer, por exemplo, cactos por semente, eu poderia deixar, porque daí eu manteria esse recipiente fechado. Mas eu não vou manter, então eu já corto aqui e tiro tudo. Vamos falar sobre o substrato, tá? Aqui vocês sabem que nós utilizamos o substrato biomix, flores e folhagens. E qual que é a grande dica desse vídeo aqui pra vocês em relação ao substrato? Nós vamos peneirar o substrato. Então, ele não vai chegar lá pedaçudo, assim, desse jeito, igual ele vem, tá? Que é o ideal pra ficulentas, tá? Mas tem um motivo da gente fazer isso. Como o recipiente é pequeno, ele não vai compaquetar porque ele não tem uma pressão suficiente, vamos dizer assim, pra compaquetar. E como nós vamos plantar a mudinha aqui periodicamente, né? Ela não vai ficar aqui eternamente. É como se fosse uma preparação. Nós vamos deixar elas aqui por dois, três, quatro meses. Então, é só um período breve. Então, quando você peneira o substrato, ele fica mais fácil de você plantar e a planta se acomoda melhor. Então, as raízes vão se espalhar ali, tudo certinho. E vai ficar top, pessoal. Então, sempre quando eu faço esse processo, quando o vaso é muito pequeno, eu quero fazer as miniciculentas, eu peneiro o substrato, tá? Mas se for vaso grande, nunca faça isso. Manda o substrato assim, ó, cheio de pedaço. Tá bom? Eu posso ser contestado nisso que eu estou falando pra vocês, mas assim, eu nunca vou ensinar uma coisa aqui pra vocês que eu não tenha testado e que não tenha funcionado pra mim, tá, gente? Então, essa questão de peneirar o substrato, ninguém me contou. Foi a partir de testes. Porque quando você coloca ele muito pedaçudo, ele fica, a planta não se acomoda direito e tudo mais, porque o espaço é muito curto, tá? E a maioria das plantas que nós vamos colocar aqui serão plantas decapitadas. Então, a gente só vai penetrar ali o caule dela e boa, tá? O substrato peneirado ficou assim, ó, não fica tão fininho, tá? Aquela peneira ali, ela é um pouquinho maior. Agora, gente, nesse momento aqui, eu não coloco as plantas já, né? Primeiro, eu faço uma espécie de rega e eu vou ensinar pra vocês como você deve fazer aí na sua casa, tá? Então, você vai precisar ter essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui. Que é isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo que tem um bico aqui de regulagem, tá? Então, tem chuveirinho, tem jato e tudo mais. Esse aqui, ó, é só uma névoa. Então, é com esse instrumento que a gente vai regar. Se você não tiver ainda, né, eu recomendo que você compre, mas caso você não queira comprar ou não esteja num momento financeiro aí que não deva comprar, sem problema. Escolhe aí, arrume um borrifador, porque vai ser importante. Aqui, ó, você não pode espalhar o berçário, ó. É assim que a gente vai regar as plantas, ó. Vou jogar uma neva a fim de umedecer o substrato sem sobrar água, tá? Ó, aí eu observo embaixo, vejo se ele já chupou toda a água ali. Não pode ficar excesso, tá? Pronto, ó, é só isso. Ó, gente, a terra tá absorvendo a umidade. Foi bem pouquinho, nem vai umedecer ele todo. Só que eu fiz esse processo hoje já, pra terra já se acomodar, assim, tudo mais. Pra gente colocar as plantas ali e ficar bem certinho, tá bom? Então, toda vez que nós formos regar, será desse jeito, certo, gente? Não pode ter excesso de água. Então, esse daqui é um tipo de trabalho que você vai cultivar no sol, sim, como se fosse uma planta normal, porém, ele não pode ficar no tempo. Então, eu vou deixar dentro da minha estufa, tá? Porque se você deixar na chuva, a chuva vai fazer um estrago nisso aqui, tá? Então, assim, coloque embaixo de uma cobertura aí com sombrite e tudo mais, que vai dar certo, tá bom? Funciona. Vou pegar essa parte aqui que nós cortamos pra fazer a coleta das mudas. Então, nós temos 10 compartimentos aqui, tá? Dá pra gente fazer 10 mudinhas. Bora fazer a coleta. Essa é a parte boa, meus amigos. A primeira que eu vou pegar vai ser essa lindona aqui que eu gosto demais, que é a CD Véria Maiala. Inclusive, gente, tem no nosso site, viu? O link tá aí na descrição. Então, ó, eu corto ela. Eu deixo sempre um pouquinho de caule, assim, pra penetrar lá no substrato, tá? Aquela regra que a gente fez, gente, foi bem pouquinho, certo? Então, vai secar no mesmo dia. Por isso que vamos evitar o podridão. Depois, quando começar a soltar raízes, que demoram em torno aí de uma semana, 10 dias, o podridão diminui muito a chance, tá? Então, assim, é bem tranquilo de cuidar. É claro que uma laranjinha não pode faltar no nosso berçário pra dar uma cor, né, gente? Essa daqui é um pouco difícil, mas, assim, como nós já estamos fazendo essa brincadeira aí, eu acho que vale o teste. Que é o Sedum Cryg. Né, vamos testar. Vamos ver se vai dar certo. Pegar umas bem coloridinhas. Essa daqui eu chamo de Equevera Paula Nacional. Essa daqui, pessoal, eu não esqueci o nome dela. Ela parece um pouco colar de golfinho, tá vendo? Eu vou cortar uma muda aqui, eu acho que é uma euforma, pra gente ver o que acontece. Vamos testar. Essa é uma das mais tops que tem. Conhece essa aqui? Sedeveria Spring Jade. Vamos ver se tem uma mudinha aqui, não está pequena, mas vamos pegar. Vamos ver se a mão fica mais fácil, porque está bem lá embaixo. Vamos tirar duas? Ela é bem parideira. Aqui eu tenho uma latinha de Graptopetalum Super Boom, que inclusive eu fiz aqui no canal com vocês, tá? Então, gente, aqui os vídeos não param. Eu acho que eu vou cortar uma muda dessa Super Boom aqui, gente. Vou fazer loucura. Estou me sacrificando pra vocês, hein? Depois nasce de novo, não tem problema, não. Oi? Folha aí está feita, tá? Então, o meu foco aqui foi pegar plantas coloridas, tá bom? Então, assim, se você quiser fazer de plantas de meia sombra, enfim, veja aí ao seu gosto, tá? Agora, como que eu faço? Eu vou modelando a planta, tá? Então, ó, eu tirei uma folhinha aqui desse Sedoncride, por exemplo. Eu não aplico canela em pó, mesmo a terra estando úmida, como eu falei pra vocês. Eu me desci só um pouquinho, daqui a pouco já vai secar. E eu já coloco. Então, ó, com o substrato dessa maneira que nós fizemos, olha como fica facinho. Pronto. Primeira mudinha, ok. Aí eu coloco sempre bem no centro. Olha que top que vai ficar isso, gente. Vou mesclando as cores. Se você quiser fazer de uma espécie só. Então, assim, esse é um berçário fácil de se fazer, porque se eu fizer isso em vadizinhas de potes seis individuais, eu tenho que cuidar vazinho por vazinho. Aqui eu consigo cuidar de várias plantas no mesmo recipiente. Correto? Então, facilita muito, facilita muito o meu cultivo. Muito mesmo. Dessa craça, olha que bonita que eu esqueci o nome dela agora. E mais uma dica pra vocês, gente. Se você quiser vender... Se você quiser vender uma bandejinha assim, ó. Se tiver tudo enraizadinho, tenho certeza que as pessoas iriam comprar, viu? Porque olha a quantidade de espécie. Então, se você tem um monte de planta aí na sua coleção, não tá sabendo muito pra onde ir ou o que fazer com elas... Ó, gente, minha mão tá tudo suja, que eu tô aqui o dia inteiro plantando, então não reparem. Ó, tá vendo? Eu tiro algumas folhinhas, modelo, e penetro ali no substrato. Deixa eu ver que o caule ficou muito alto. Então, eu corto mais um pedaço. Então, gente, tenho certeza que as pessoas pagariam por essas mudinhas, viu, gente? Porque olha que coisa sensacional que tá ficando, meus amigos. Faltou uma ali. Deixa eu pegar uma lá. Olha que eu encontrei, que sorte. Mal, né? E feito, meus amigos. Agora, bora aos cuidados, hein? Não acabou o vídeo ainda não. Aqui eu estou com os dois berçários, tá? E agora, quais são os cuidados, gente? Na primeira semana, não vai ter raízes. Então, não precisa fazer nada. Deixa ele quietinho, recebendo pelo menos 4 horas de sol por dia, tá? Imagina isso daqui como se fosse uma planta normal, tá, gente? Como quebrou uma muda lá, você vai começar a cultivar ela. Então, se você deixar na sombra, vai estiolar e não vai ficar bonita. A intenção é que elas fiquem assim, bem coloridas. Daqui uma semana, 10 dias, vai estar bem enraizada. E aí você vai começar a regar novamente. É legal você ter uma bandejinha transparente que você consegue observar na lateral as raízes. Como elas estão, se elas estão saudáveis e tudo mais, tá? Se uma planta ou outra pegar podridão, alguma coisa do tipo, corre o risco. Porém, se você regar dessa maneira que eu falei pra vocês, só com uma névoa, sem deixar ficar água acumulada, você vai conseguir fazer. Uma vez eu dei essa dica e uma pessoa me questionou, mas como que eu vou saber, que eu vou saber se eu coloquei muita água ou não? Você vai saber, pessoal. Não tá encharcado aqui, tá só umedecido. A ideia é que você mole e ele seque em um ou dois dias, no máximo. E aí vai acontecer aquilo que eu falei pra você. A vitamina não vai sair daqui dessa terra. Então, você não vai precisar do baça a planta. Aí quando tiver tudo bem raizado, você tira, faz uma poda nas raízes. Assim como eu ensinei você, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Como ter suculentas em miniatura, tá? Inclusive, nesse vídeo, que tá na descrição, nós fizemos essa hot chocolate nesse vasinho de um bom sono. Sai, fizemos esse arranjinho, ó, que também dá certo. Olha que lindo, gente. Então, assim, eu realmente faço. Inclusive, esse vídeo já tem quase um mês, ó. Então, esse arranjinho já tem quase um mês. Então, você pode preparar as plantas aqui, desse jeito que eu falei pra vocês. Enraizou? Faça pros vasinhos individuais. Então, ao invés de você fazer direto no vasinho, é uma forma de você já ir preparando elas pra fazer esse trabalho. Certo, gente? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Dessa forma, você pode fazer uma muda de cara que você já tem na sua coleção e ir propagando. Você vai otimizar espaço e ter uma super coleção de minis suculentas aí que as pessoas vão babar, vão se apaixonar. Tá bom? Então, ó, deixe seu like. Se inscreva aí no nosso canal. Tem um link aí na descrição com o nosso site e todas as informações que você precisa saber sobre o cultivo de suculentas. Agora eu vou curtir minhas meninas aqui. E é isso aí. Valeu, meus amigos! Deus abençoe a nossa vida!